O avô de Leonardo Filho prestou depoimento. João Alves Pereira, de 81 anos, era marido de Luzia Tereza Alves, de 86 anos, e pai de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos. Os dois morreram após comerem bolos envenenados. Para a polícia, João disse que só não passou mal, porque se recusou a comer os alimentos oferecidos pela advogada Amanda Partata. Como é idoso, eles têm os horários muito cautelosos com as refeições. Ele também é diabético, então como é um alimento muito doce, ele se recusou. Não, eu não quero comer agora, já fiz meu lanche. Foi João quem tirou essa foto da advogada na casa da família. É possível ver os doces e o suco que ela comprou para o café da manhã. Já este vídeo mostra que a suspeita voltou ao local um dia depois do crime, quando o caso já era investigado. Os peritos também divulgaram o resultado do laudo, que revela detalhes do envenenamento. Segundo a polícia científica, dois dos quatro bolos de pote apresentaram uma substância altamente letal. Um óxido inorgânico, que não tem couro ou cheiro, usado principalmente por indústrias. Por segurança, o nome do veneno não foi revelado. Ele foi encontrado nos alimentos sólidos, ou seja, nos doces. Também foi periciado o lote, que foi entregue aqui para a polícia científica, e todo o lote foi considerado não contaminado por esse óxido. As amostras encontradas nos doces são iguais às que foram identificadas nos corpos das vítimas. Mãe e filho tiveram sintomas parecidos e morreram com poucas horas de diferença. Essa substância tem capacidade de fazer vários tipos de lesão em vários órgãos. Também apresentava alterações cardíacas, renais, também no fígado e cerebrais. Amanda Partata está presa. Ela nega que tenha envenenado os bolos.